Bom dia, a gente vai fazer essa música hoje pra vocês agora, ela nem o nome tem, mas eu acho que muita gente ouviu. Isso aí então, vamos lá então com o giro do Rock Paguna 30 anos. Vamos lá então, vamos lá então. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.